O segundo vídeo é um vídeo mais amplo, eu já tenho o costume de postar todo dia vídeo, né, pra fazer meu canal crescer. Eu faço um, tô planejando fazer um vídeo mais específico e de outros assuntos mais amplos. Então, tá rolando uma, na internet do pessoal, dos artistas, ah, ele não, ele sim, mas ele não, né. E tal, parece que a Anitta está envolvendo uma polêmica que ela não se posicionou contra o Bolsonaro e todo mundo está pegando o pé dela. Acho que ele está virando uma esquizofrenia social mesmo, uma esquizofrenia do próprio meio artístico, da própria população, não sei. Toda hora, não, será que, ei, daqui a pouco vão começar, ei, você vai votar em quem? Você vai votar em quem? O que? Você não falou que não vai votar no Bolsonaro, você é bolsominho. Então, praticamente dizendo que a mulher é bolsominha, parece que ela seguiu uma pessoa que gosta do Bolsonaro, uma página que é apoiadora do Bolsonaro. É aquela coisa, né, que é artista assim. Ele, quanto maior ele é, mais ele se preocupa com opinião pública. Ele precisa disso aqui, cara, ele precisa de dinheiro. A Anitta já se desenvolveu numa polêmica aí do pessoal de Cacoal, já falei sobre isso aqui em Rondônia, e eu acho que foi muito pano pra manga. E agora eu acho que também tá sendo, então eu acho que tô mais pegando o pé dela por uma besteira, porque ela vem, eu não sou obrigada a nada, é o estilo dela. Pra mim, a Anitta não fede nem cheiro. Eu acho que ela não é obrigada realmente a se posicionar a favor ou contra ninguém. E esses artistas também, a maioria deve estar fazendo isso pra ganhar status, porque o público que consome o produto deles, né, que é o entretenimento tradicional, como novelas, séries e tudo. É um público que realmente é mais contra o Bolsonaro mesmo. É um público mais, assim, público em geral de esquerda, mas nem todo mundo que é contra o Bolsonaro realmente é de esquerda. Mas é mais liberal e tal, mas você vê que realmente são pessoas mais de esquerda, é óbvio, né. É tipo água e óleo, não se mistura. Então, então é um público que cobra realmente um posicionamento e tal, contra, né, porque a emissora em si não pode se posicionar contra ou a favor. Mas seus funcionários podem. Só os jornalistas não podem falar na hora e tal. Que nem aconteceu um negócio lá em Manaus, em 2017, em janeiro, quando teve aquele rebelião. Aí um jornalista muito importante, o âncora do Bom de Amazônia na época, o Cleiton Pascarelli, ele criticou o governo do José Mello. No dia seguinte ele foi pra rua. Num dia ele tava no Réveillon da emissora, né, que a emissora coloca. Três dias depois tava falando, tava, foi, chutaram a bunda dele que ele foi pra rua. Hoje tá na concorrente lá em Manaus, a TV Acrítica, tem um Cidade Alerta, parece. Pelo menos na época quando eu assisti em Manaus, ele estava. Mas, vida que segue, tem coisas que acontecem na nossa vida que não é do nosso controle mesmo. E a gente faz, às vezes, besteiras e, às vezes, num primeiro momento a gente acha que é uma coisa muito ruim. E, de repente, vê que é uma coisa muito boa. A gente tem que passar por algumas cagadas mesmo, mas a gente tem que se ferrar um pouco. Sofrer um pouco e tal. Porque, para o nosso próprio crescimento, eu mesmo, nesses últimos anos, dois anos, por aí, eu tô me ferrando bastante. Tô passando por alguns sabores, mas... Eu acredito que, porque eu tenho que passar por isso e é um crescimento, talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu seria uma pessoa até pior. Então, para o nosso bem. É complicado, então, por exemplo, até falar um cidadão que veio me xingar, né, dizendo que eu sou babaca, que eu falei mal do aeroporto de Porto Velho. Eu também sou de Rondônia, tá? Eu moro em Rondônia, apesar de eu ser paranense, eu sou rondonense, então eu posso falar mal. É, realmente, eu reassisti meu próprio vídeo, eu achei que eu não falei nada demais, então a sua crítica foi totalmente infundada, me chamando de babaca. Eu mesmo, mandei você mesmo tomar naquele lugar, porque, assim, quando alguém te acusar de alguma coisa, não se justifique, não se justifique. Eu já me ferrei muito, ah, você, alguém te apontar no dedo da sua cara, ah, você fez isso, você é isso. Eu falo, não, mas peraí, não sei o que, não, não faça isso, não se coloque como um réu. Eu falo, não, você é mentiroso, você é filho da puta mesmo, cala a boca, você tá mentindo, aponta o dedo na cara. Não deixe ninguém dizer que você é isso aqui. Não, não dá, não dá, é devolvando a mesma moeda. Não fique com essa postura, ah, não, mas eu não falei isso, não sei o que. Antigamente, eu falava, ah, nossa, mas você não entendeu, eu não quis dizer isso, então não se coloca como um réu. Eu mesmo mandei o cara tomar no cu mesmo, educadamente, falei, vai tomar no cu, você tá falando merda. É assim que tem que ser, é assim que eu aprendi depois. Depois, eu passei por um momento ruim, pessoal, cerca de um período da minha vida, que não convém falar o que foi realmente, mas foi importante eu passar por isso. E se eu não passasse por isso, eu não ia crescer. Hoje, eu faria totalmente diferente. A postura que eu me coloquei como um réu foi decisiva pelo meu tombo. Eu caí por me colocar como um réu. Toda a minha vida foi assim, eu me sempre me colocando como um réu. E agora eu percebi que eu agi errado a vida toda, especialmente nesse momento da minha vida, eu agi mais errado ainda, me colocando como um réu. E fui considerado culpado, mesmo não achando que talvez eu fiz realmente algumas coisas erradas. Mas é aquela coisa, você pode ser bem intencionado e fazer cagado. Você pode ser mal intencionado sabendo que você tá fazendo coisa errada e fazer porque você quer. Então, foi um momento realmente ruim da minha vida e foi bom eu ter passado por isso, senão eu não ia ter outras coisas boas, né? E é isso. A gente tem que passar por essas coisas. Faz parte da vida. Eu sou muito repetitivo mesmo. E, querendo ou não, agora, uma coisa que eu tô percebendo, voltando um pouco à política. Há essa coisa em suspense. Quem que vai pro segundo turno com o Bolsonaro? Eu sou meio pé atrás, eu não acho que vai ter primeiro, eu não vai decidir no primeiro turno. Ou Ciro ou Haddad. O pessoal do Ciro tá preocupado. Porque se o Haddad ir, o Bolsonaro ganha. Porque eles se conhecem. Nós temos uma característica de colocar na percepção alheia a nossa percepção. Então, eles dizem, vixi, porque eles mesmos não querem votar na Haddad. É um eleitor diferente. O eleitor do Haddad é um. O eleitor do Ciro é outro. Então, há uma incompatibilidade de ideais. Ué, mas os dois não são de esquerda? São. Teoricamente, sim. Ciro Gomes é esquerdista do PDT. Tá sendo parte do chinês, tá patrocinando ele. Haddad é petista. Não tem nem comentários. Mas são candidatos diferentes. Eles não são exatamente a mesma coisa. Eles não pensam exatamente da mesma forma. Agem parecido. Tem ideais parecidos, mas não são iguais. E os seus eleitores são diferentes. O eleitor do Ciro é aquele eleitor mais... Por mais que ele seja esquerdista, tem aquela visão mais paternalista, que o Estado tem que cuidar de tudo, ele não é aquele eleitor do Lula. Que é, digamos, é muito, muito, muito focado apenas social. O eleitor do... E que quer, tipo assim, dar crédito, crédito, comprar, comprar, comprar. Investir em políticas sociais, mas economia não... Ah, não é tanto. É tipo... Ah, colocar dinheiro na mão do povo já basta. A política do eleitor do Ciro é uma política mais desenvolvimentista. É uma política não... Que a gente tem realmente que criar emprego, criar renda e tal. Três mais indústrias e tudo. Ensino técnico, beleza. É um eleitor mais tradicional. A própria postura do Ciro é diferente. Porque o Ciro é aquele homem mais antigo. Tanto que ele tem um pavio curto mesmo. Ele xingou o cara de filho da puta. Mas é aquela coisa. Por que eu critiquei o Ciro e essa critica não vale pra mim? Porque eu não sou candidato a nada. Ele é. Ele é homem público. Eu não sou homem público. Então eu posso xingar quem eu quiser. Eu tá no meu direito. Mas apesar que eu só xingo alguém que me xinga primeiro. Então eu só sou ignorante. Se a pessoa é ignorante comigo. Se ela não é, eu sou com ela. Se ela vier com uma sutileza. Que nem ele entendeu que essa sutileza era uma sacanagem. Ele reagiu da forma dele. Eu acho que ele foi idiota de cair numa armadilha. Mas ele caiu. Caiu o que ele quis. Não sei porquê. Aí tem. Mas ele caiu propositalmente, eu acho. Não entendo. Ele é um cara de sangue quentíssimo. O candidato do PT é o poste, né? É o laranja. Aquele cara que foi um prefeito que... Ah, mas ele perdeu a prefeitura por causa do sentimento anti-PT. Cara, se ele fosse um bom prefeito, ele não perdia, não. Sei lá, cara. Você é de São Paulo? Você é da cidade de São Paulo? Você votou no Adá? Você votou no Dória? O que aconteceu com a sua cidade? Me conte aí. Por que que, na época dessa apuração, veio que o Adácio ganhou nos bairros mais nobres? Na periferia, todo mundo votou no João Dória. Não era pra ser o contrário? O João Dória não tem que ter aquela coisa aristocrática do seu riquinho e rico? O João Dória, que é realmente um belo de um embuste, né? Palavra muito deteriorada por esquerdistas, mas ele foi em um embuste. Acredito eu que o João Dória é uma grande farsa. Mas, deve ser o quê? Ele tinha derrotado o Adácio. O Adácio era prefeito. É complicado e, sei lá, eu não vejo ele como presidente. Ele é mais inseguro que a Dilma. Porque a Dilma tinha as falhas dela, mas ela tentava, cara. Ela tentava. Eu não sabia de uma coisa, mas ela falava mesmo assim. Nisso ela era corajosa. Ela falava a maior besteira do mundo pra não mostrar que eu não sabia. Disse ela era muito tola. Agora o Adácio, ele, sei lá, cara. Ele não sai muito bem, cara. No discurso dele, ele fala muito do Lula, cara. Ele fala menos de si. Os outros candidatos, você vê. Eu, 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 então até o próprio Bolsonaro diz que não é até muito bom, mas ele fala em terceira pessoa. Que Bolsonaro vai fazer. O Ciro fala muito de si. Que eu vou fazer. O Adácio não. É que o Lula, que eu sou Lula. O Adácio é Lula. O slogan dele é ele e o Lula. A própria vice é apagada. Então, é Adácio é Lula. É complicado. Então, o eleitor do Lula, que ele cresceu nessas pesquisas, ele acha que tá votando no Lula ainda, que é o Lula que é candidato. O povo que não tem muito conhecimento, acha que o Lula ainda é candidato. Ele não conhece o Adácio, mas ele vai votar no Lula, mas vai votar no Adácio, porque ele pensa que é o Lula que tá na urna. Talvez ela dê até um estranhamento. Quando ele digitar o 3 na urna, ele vai achar que vai ver a foto do Lula. E talvez ele até dê algum problema. Não sei, algumas pessoas de mais de idade, né, de que não tem tanto acesso à informação assim, de pessoas mais simples e humildes, elas vão questionar, porque elas não vão estar sabendo literalmente. Existem pessoas que vivem em comunidades isoladas, isso é fato. Mas pra votar, os caras botam em tudo que é canto. Então, é complicado. E você vê que o eleitor do Lula, aquele eleitor, ele não é comunista de fato. Ele é uma pessoa humilde que acha que o Lula fez muito por ele. Mesmo que foi a pessoa que teve crédito facilitado pra comprar muitas coisas, mas ele acha que foi o Lula que deu pra ele. Fora as pessoas que vivem ainda com Bolsa Família aqui, se você tira a Bolsa Família, é complicado. Muitas pessoas podem morrer de fome, literalmente, porque não foi ensinado a elas a ter um trabalho. Isso gera, isso é um problema. Ter assistência é importante, mas... Se ela existe até hoje é porque tem algo errado. Ah, voltando ao assunto que o cara me xingou, foi o caso do aeroporto de Porto Velho. É verdade, isso tem que ser dito. O aeroporto de Porto Velho parece uma rodoviária. Ah, porque o estado é novo? Beleza, o estado é novo. Tocantins também é novo. Tocantins foi criado na Constituição de 1988. Como estado, ele é sete anos mais novo que Rondônia. Veja como é Palmas. Veja como é Araguaína. Estruturalmente, Tocantins não é ruim, não. O aeroporto de Palmas deve dar de mil a zero. No de Porto Velho. Não é questão que o estado é novo. Não é porque nós estamos esquecendo agora que a gente tem que ficar com ruim, deficitário. Sei que é novo. Eu sei disso, eu tô careca de saber. Mas mesmo assim, não vou aceitar uma porcaria porque o estado é novo. Tem que batalhar, porra. Para com essa visão de vira-lata. Você acha que é o quê? Que a gente vai aceitar essa... É por isso que Porto Velho tá assim, meu amigo. Você deve ser de Porto Velho. A capital tá arregaçada. Dez anos pra entregar uns viadutos. O viaduto daqui foi feito em um ano. Basta seriedade. Espaço alternativo foi uma loucura pra fazer. Teve que refazer. A estrada de Madeira Mamoré, que é a nossa história, tá fudida. Tá tudo abandonado. E a Lagoa de Água o pessoal deixou pra lá. A complexa tava toda fudida aí. Aí pinta a litorina lá. Só pra se aparecer. Depois deixam pra lá. Pegaram lá o alocotimotivo toda fudida. Tiraram de lá, veio o Ifã e encheu o saco. A rodoviária de Porto Velho é uma das rodoviárias mais feias que existem. Até as cidades inteirizinhas são melhores. Por que que é ruim criticar a verdade? Dói? Aqui também tá uma bosta. A gente, Paraná também não é a cidade perfeita, não. Até um ano atrás, os ônibus acometaques eram aqueles ônibus velhos, quadrados, ridículos. Hoje é um dos melhorzinhos, mas é pouco. E se a gente não reclamar, não melhora. Político tem que encher o saco desses caras. Todo dia tem que encher o saco desses caras. O foda é que a gente... Ah, a política é bom. Ah, querido, fez muito por nós. Dá beijo, dá abraço. Falando, não, tem que chegar no cara. Ah, mas eu fiz isso pra você. Era mais do que tua obrigação. Calha a boca. Ah, beleza. Era tua obrigação. Tem que chegar no cara e falar, ó. Era tua obrigação, cara. Você era pra ter feito muito mais. Que nem, por exemplo, existe um puxa-saquismo com o prefeito aqui. O prefeito foi um prefeito muito razoável. Eu acho que o Jesualdo foi um prefeito muito bom. E eu era crítico. O pessoal, é porque você tá falando mal dele. Eu não tô falando mal dele. Tô falando que ele poderia ser muito melhor. Que ele deixou, sim, a desejar. Em muitos pontos. E o que ele fez era a obrigação dele. É porque a gente é acostumado que o político faz porra nenhuma. Só rouba. E quando faz um, faz a Deus. Lula é Deus porque deu a geladeira pra você. Porque você conseguiu trocar seu carro. Financiado em trocentas vezes porque foi o Lula. Porque o Lula quis. Ah, não sei o que é porque o Lula quis. Ah, porque foi, não sei quem. É porque foi a Dilma. Aqui vai ser o Hadassi que vai fazer. Ah, porque o Ciro vai tirar teu nome do SPC. Tem que parar com esse pensamentozinho, cara. O cara é servidor da gente. Ele é nosso empregado. A gente não é empregado dele, não. Parar com essa visãozinha limitada. Isso é assim. Entendeu? Então tem que parar com isso. A gente tem que falar mal mesmo. Ah, talvez você achou que eu era de fora. Eu passei em Rondônia. E talvez você ficou bravo. Não sei se você tá vendo esse vídeo. Eu mandei você tomar no plástico. Você nem vai mais voltar no meu canal. Não vai ser outra pessoa que vai ver isso aqui. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E bola pra frente. E se vir que fala merda, eu não tenho paciência, não. Vou mandar você tomar no cu. Se você me falar merda, eu vou falar merda também. Que vai e volta, meu amigo. Mas se for uma pessoa legal e tal. Talvez eu fale besteira. Ou você vai se sentindo direito de retrucar besteira. Eu vou falar outra besteira. E a gente vai falar besteira toda a vida. Mas é assim. A vida é assim. Então acho que eu já falei muito. E até mais.